Oh novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Os melhores pigeons estão aqui A tropa dos apelão que lançou uma nova mora Eu vou passando a buceta e o elixir chegando meia hora Eu vou passando a buceta e o elixir chegando meia hora Passando a buceta e o elixir chegando meia hora Pois pelo doce de pro se uniram Chegaram pra revolucionar o funk do Rio de Janeiro Oh novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Os melhores pigeons estão aqui Oh novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Vai lc, manda pra ela Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem 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 A tropa dos apelão que lançou uma nova mora Eu vou passando a buceta e o elixir chegando meia hora Eu vou passando a buceta e o elixir chegando meia hora Passando a buceta e o elixir chegando meia hora Pois pelo doce de pro se uniram Chegaram pra revolucionar o funk do Rio de Janeiro Se rir, por que nós?